Muito bem, eu recebo hoje aqui no Direto ao Ponto o Monsenhor José Mendes, paroco da Igreja da Matriz. Monsenhor, é sempre uma honra a gente poder recebê-lo aqui com muita alegria, com muita satisfação, vendo inclusive que o senhor está muito bem de saúde, graças a Deus, né? Boa tarde. Quero saudar a todos, boa tarde a todos que estão aí nas suas casas. A minha presença aqui é uma presença amiga. Eu quero dar uma satisfação para o povo, paroquianos e amigos que têm me ajudado na grande restauração da matriz. Quero dizer para vocês que a generosidade de vocês tem me encantado e muito, e me estimulado a não desanimar em meio às dificuldades, porque toda obra, toda construção traz sempre uma certa ansiedade, uma certa preocupação. Mas essa ansiedade, essas preocupações não persistem em mim, porque maior é a generosidade de todos vocês que estão aí me ajudando. Queria dizer para vocês que foi um sucesso, um sucesso a campanha dos envelopes. E tem um particular também que todas as 30 capelas que eu construí no interior da paróquia, todas elas se movimentaram nos envelopes e mandaram a sua contribuição. Agora nós estamos na campanha das coletas das missas dominicais. E tem sido também, o povo tem respondido muitíssimo bem também. A missa das sete horas da manhã, sete horas da noite aos domingos, que eu devido à restauração da igreja, está sendo celebrada na catedral, sete horas da manhã, e à noite às sete e meia, o povo tem contribuído bastante, graças a Deus, com as coletas da missa. Como a reforma é uma reforma grande, é a reforma do teto da igreja, pintura interna e externa, piso da igreja, a revisão elétrica, a eletricidade da igreja, então traz muitas despesas para a gente, e eu vim aqui para incentivar a vocês, para dizer que continuem ajudando a campanha de restauração da matriz, porque vale a pena, porque a matriz é uma joia preciosa da cidade. É a igreja mais antiga, a igreja tanto da diocese como da cidade, e é uma igreja que todos nós queremos muito bem, amamos muito, então vale a pena a gente oferecer a matriz dos seus 280 anos como tempo, de uma igreja restaurada, de uma igreja bem bonita, e todos possam dizer, eu ajudei na restauração desta igreja. Então você pode continuar ajudando assim, você vai à missa aos domingos, você coloca no ofertório da missa a sua ajuda, você pode ir à secretaria que está funcionando provisoriamente, ali ao lado das lojas americanas, ali na esquina da rua do Porto Grande, em frente àquela farmácia veterinária, você pode deixar a sua ajuda lá também, o importante é que você não fique de braços cruzados e nos ajude a terminar esta obra, que não é minha, mas é do povo de Caxias, é a obra de Deus. Eu estou aqui para dizer para vocês, que já, graças a Deus, com as arrecadações feitas, nós ainda precisamos de 18 mil reais para concluir as despesas da igreja. Isso aí, digo para você, com toda honestidade de alma, não me preocupo com isso aí. Aparentemente, isso aqui pode ser uma soma vultosa, aparentemente, mas não é. Diante da generosidade, da bondade do povo de Caxias, do estímulo, isso aqui a gente consegue isso com a maior facilidade. Nós somos muitos e muitos paraoquianos, muitos e muitos paraoquianos. Se você dá a sua ajuda, ou tu dá, tu dá, se todos der a sua ajuda, essa parcela aqui será, com certeza, resolvida o problema. O certo é que a matriz não vai parar os trabalhos. Eu sou uma pessoa que tem persistência. Quando eu me meto numa coisa, eu vou até o fim. Eu sempre digo para vocês três frases importantes que eu deixo para vocês. Serve de orientação. Insista, persista e não desista. Dos seus planos, das suas ideias, do seu trabalho. É muito importante isso. Nós nos revestimos de otimismo, de coragem. É muito bom de fazer isso. Nós não podemos ficar esmurecidos, ficar aí cabeça torta, braço cruzado. Será que eu vou conseguir? Vamos conseguir. Com certeza vamos conseguir essa parcela com um tempo muito curto de quem está esperando. Porque nós contamos com a ajuda do povo de Caxias. E se Deus quiser, em novembro, nós vamos fazer um grande festejo, Nossa Senhora da Conceição, com a igreja totalmente restaurada. Portanto, eu quero dizer para todos que continuam contando com a ajuda de vocês, com a dedicação de vocês, para que tenhamos um festejo muito bonito de Nossa Senhora da Conceição, com a igreja restaurada, muito bonita, muito cheirosa até. Uma menina de 15 anos, muito enfeitada, muito bonita, nós vamos apresentar ao povo de Caxias. Portanto, quero, neste momento, desejar uma tarde muito feliz para vocês e quero dizer que me sinto muito feliz, muito feliz mesmo com esta reforma da matriz, porque eu tenho visto a generosidade do povo de Caxias tem sido imensa para comigo na dedicação da reforma de Nossa Matriz. Portanto, muito obrigado a todos. Que Nossa Senhora da Conceição em São José, nossos padroeiros, abençoe a todos e a cada um de vocês com muitas bênçãos e com muitas graças especiais. Amém. Obrigado, Monsenhor. Um grande abraço. É sempre uma felicidade grande tê-lo aqui. Também é um grande ver. Todos que eu quero. Obrigado.